Atenção senhoras e senhores, como, como, aproveitem nossa liquidação, é uma liquidação para os nossos clientes, não derram, haverá descontos especiais e algumas surpresas, como, é a liquidação para os nossos clientes, aproveitem. Julien, você pode aproximar o balcão da Viola? Uma moça de jaqueta. À esquerda. Isso. Poderia ir até lá? Ela acha que somos um self-service. A senhorita, por acaso, poderia me acompanhar? Por quê? Eu preciso explicar. O nome do seu pai? Canalha. Bom, e o nome da sua mãe? Vadia. Será que a senhorita, por acaso, esqueceu que foi pega em flagrante? Essa foi a primeira vez. Todos dizem isso. Onde é que a senhorita mora? Em Sarcelles. Sarcelles? É uma cidade próxima a Paris. Adoro ser tratado como idiota. Não é sempre que eu encontro um guarda-bonzinho. Não disse que era a primeira vez? É a primeira vez que eu roubo. Tem namorado? Bom, eu não sei o que isso tem a ver, mas não. A senhorita gostaria de jantar comigo? Não mesmo. Foi na lata. Eu canto em qualquer lugar, mas não em qualquer coisa. Eu te conto quando a gente se encontrar, é que hoje foi um dia péssimo. Eu vou pegar o ônibus e já chego aí. Tchau. 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 E você? Você, o que você faz? Eu te convidei para tomar esse café porque... Porque eu quero ser cantora. Está brincando? É sério? Sério? Você canta? Canto. Canta. É boa, é boa, é boa sim. Não, é não. É ótimo. Você tem que imaginar com a música. Com a música, não é tem que imaginar com a música, sim. Seus olhos são lindos. É? E a boca não? Sim, sim. A boca também. Você gostaria de fazer um dueto na rua comigo? Eu e você? É. Ah, claro. Claro, por que não? Sim. Podemos tentar. Claro. Podemos tentar. Hum-hum. Você quer mesmo? De verdade? É. Não temos nada a perder. O bomão é melhor que a vida. Não é eu, é o Felipe que disse. O bomão é melhor que a vida. Não é eu, é o Felipe que disse. Não é eu, é o Felipe que disse.